Piadas, e fazem que reconheçam a sua dignidade e se alegrem por ajudar eficazmente ao bem-estar da família. Foi inaugurado o novo espaço na Vila da Calheta da Barbearia Amorim. Depois do padre Manuel António Benzeru Espaço, o proprietário, Márcio Avelar, deixou alguns agradecimentos para aqueles que o ajudaram nesta caminhada até aqui. Márcio Avelar acredita que este novo espaço vem inovar o que era a Barbearia Amorim. Sim, sem dúvida. Este espaço vem inovar um pouco o que era a Barbearia Amorim. Neste caso temos um espaço muito mais amplo, muito maior, muito mais moderno, e com dois barbeiros. Que era um dos lapsos a corrigir na antiga barbearia, era o facto de só ter um barbeiro, que era eu, e felizmente há gente a ser bastante preenchida. E também pelo facto de no verão, em simultâneo com outro negócio que tem, que é a marítima-autorística, conseguir estar presente nas duas. O Rodrigo ao vir para cá, trabalhar comigo, descansa-me, assim se pode dizer, no verão, da barbearia. A barbearia continua em pleno funcionamento. E eu posso-me também, nos meses de julho e agosto, me concentrar mais no outro negócio. Com dois barbeiros e com o novo espaço na Calheta, haverá também um espaço dedicado a tatuagens na barbearia Amorim. Exato, isso era, vai vir, há mais uma novidade para breve, vai ser um estudo de tatuagem aqui na ilha de São Jorge, não com tatuadores residentes, não com tatuadores residentes, mas sim com tatuadores convidados à ilha, tatuadores vindos de todo o país, mas não foi inaugurado ainda, portanto é um pequeno estudo onde se fez o beberete hoje, vai ser esse estudo, vai ser destinado a esse, portanto essa nova vertente que será anunciada para breve. Segundo o Márcio, o proprietário, a emoção estava à flor da pele neste dia da inauguração do novo espaço. Uma pessoa que me emociona com facilidade, a verdade é essa, mas a verdade é que vi aqui a minha família, vi muitos amigos, vi aqui gente que me apoiou desde sempre, e ver esta afluência, este apoio, torna as coisas mais, a emoção vem à flor da pele e não me consegui controlar, a verdade é essa. Para o mesmo, este projeto superou as expectativas neste percurso da barbearia Amorim. Não tenho dúvida, felizmente tanto no negócio como no outro, tanto na marítima autista como aqui na barbearia, mas vamos falar aqui da barbearia, teve um sucesso muito acima daquilo que eu pensava, nunca tive dúvidas que ia ser um projeto inovador para a ilha, que ia dar frutos, mas está aqui hoje, está a prova dada que realmente as pessoas aderiram muito e cada vez estão a aderir mais. O sonho é manter a barbearia, ter saúde e continuar com a adesão da população a estas novas ideias. O sonho é uma sonha que se mantenha, que eu e a minha família tínhamos saúde para continuar a ter força para poder lançar este tipo de ideias e que as pessoas continuam a aderir, como têm aderido aqui a estas novas ideias que têm lançado cá na ilha. Débora Dutra, companheira de Márcio Avelar, salienta que são mais os dias bons que os maus neste trabalho de barbeiro. Depende, há dias bons, há dias maus, é como tudo. O que vale o meio disto tudo é que há mais dias bons do que maus. É óbvio que ele chega cansado, algumas das vezes saturado, porque é lidar com pessoas constantemente, não é? E muitas das vezes, há dias estamos mais bem dispostos ou menos dispostos, mas vem sempre com o sentimento de mais um dia feito. Eu fiz bem a alguém, foram para casa contentes com o seu penteado novo e é isso que é mais importante, porque ele está a fazer uma coisa que gosta e faz com que as pessoas também se sintam bem. Portanto, acho que isso é uma conjugação ideal. É a acreditar no Márcio que Débora o acompanha neste trajeto no mundo da beleza masculina. Sim, claro que sim. É óbvio que eu tento sempre acompanhar e ajudar o máximo que consigo nos projetos que ele tem, que acaba por ser um projeto nosso, não é? Que é um projeto de família. E eu acredito sempre no Márcio e vou continuar a acreditar sempre nos projetos dele. Ele tem um lado muito mais ambicioso do que eu, sem dúvida alguma, e por isso, se calhar, eu estou sempre e vou estar sempre na base do Márcio. E como costumam dizer, por trás de um homem está-se a boa grande mulher. Neste caso, acho que sou eu. As mulheres não se lembram. E as mulheres também não se lembram aos palmos. Portanto, ele vive tudo com muita emoção. E quando decide fazer uma coisa, ele hoje tem a ideia e amanhã já começa a trabalhar na ideia. Se ele vê que é para avançar, eu mais sei assim. E é assim em tudo. É na emoção, é na vida pessoal, é nos negócios. E daí ele, quando transmite e fala sobre as coisas, é daquela forma que ele tem que falar. Não havia outra forma possível de ele expressar o que sente neste momento. E a forma como ele agradece às pessoas é única e verdadeira. Não pode ser mais do que da forma que foi. Imagem e reportagem Maurício de Jesus, a Rádio Ilhão, na Vila da Calheta, na Ilha de São Jorge.